O pedido foi feito por familiares e amigos de Jalisson Duarte Lemos, de 29 anos. Eles decidiram realizar a manifestação pacífica, com cartazes após a prisão dos suspeitos. André do Nascimento da Silva, de 24 anos, e Alisson Silva Rodrigues, de 21 anos. Eles seriam jovens que aparecem nessas imagens de câmeras de segurança, caminhando com a vítima. A mãe, Laudeci Duarte, também esteve na manifestação. Estou aqui fazendo um apelo para a autoridade, que não deixe esses monstros soltos. Esses monstros que mataram meu filho, o Jalisson Duarte de Lemos. Que ele seja condenado. O crime aconteceu no dia 30 de janeiro. A vítima foi assassinada de forma brutal, com pancadas na cabeça. Ao lado do corpo foi encontrado um pedaço de concreto, que pode ter sido usado para assassinar o jovem. A mãe de Jalisson contou que ele não tinha muitos amigos, e que não costumava sair sozinho. Levaram meu filho para matar. Meu filho tinha problema mental. Ele quase não saía só. Muito raro. Ele saía comigo. Ele não tinha amigo. Eram muito poucos as pessoas que andavam com ele. O corpo foi encontrado a aproximadamente 1 quilômetro do centro da cidade. Jalisson ou Sebinho, como era conhecido, é este jovem que aparece dançando em um vídeo. A prisão foi efetuada em menos de 10 horas após o crime. Um inquérito foi instaurado para investigar o crime. A polícia quer saber se há mais pessoas envolvidas no caso. Um link na descrição também no caso. Um hugo foi encontrado para ver se têm um vídeo que aparece um vídeo que apareceu para para ver se losses. Um pulícia foi encontrado para ver a melhor a mais 나. Um pulüler para ver se novos vídeos. Um pulário para ver intim s 4 minutos.